Olá no ar o radar o programa de todas as tribos aqui na TVE agora seis horas da tarde tu ligado com a gente graças ao sinal digital da emissora e também a internet digita aí no teu navegador tve.com.br entra na nossa página clica na aba TVE ao vivo e pronto a gente vai estar na tua telinha seja de tablet, celular, smart TV, computador onde tu estiver e no programa de hoje tem a volta do radar apresenta especial com bandas de jazz e agora sim com Cristian Esperandir Quinteto vamos bater um papo também sobre um evento inspirado na Cole Gay e para fazer o som nosso de cada tarde nesta quarta-feira tem banda gringa aqui nos estúdios são os irmãos da Cara de Culpable, som na caixa, dale! Vamos, estúdio! Tchau! 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 Meu nome é Cristian Esperandir e minha relação com a música começa muito cedo, porque minha família é de músicos, meu pai é baterista, meu irmão é guitarrista. Meu nome é Bruno Coelho, sou percussionista, toco há mais ou menos 16 anos profissionalmente e também sofri uma fluência dentro de casa. Meu nome é Caio Maurente, tenho 30 anos e não tenho nenhum músico na família. A minha relação com a música, eu acredito que tenha começado na infância, mas não através de nenhum instrumento, através de música boa que eu tinha em casa para ouvir, através da minha mãe, do popular ao erudito. Me chamo Antônio, tenho 38 anos, toco guitarra, comecei a tocar bem cedo, porque sou de família de músico também, assim como Cristian, e sempre tive violão em casa. Meu pai é cantor e violonista de música gaúcha. Meu nome é Sandro Bonato, eu comecei a tocar bateria com uns 15 anos de idade. O meu pai era músico e tocava um pouco de cada instrumento, assim, tocava violão, tocava gaita e tocava teclado também. E foi através do teclado que eu conheci a bateria. Eu começava a tocar bateria no teclado, comecei a descobrir os timbres da bateria no teclado. A gente começou justamente com o intuito de estudar, né, música, né? Então a gente começou com essa ideia. A gente se reuniu, eu e o Sandro, a gente há muito tempo já toca junto, então tinha sempre essa vontade de estudar e tocar jazz e música brasileira. Então a gente começou com essa ideia, depois vieram os guris e a gente, ah, vamos começar a tocar. Só que o início foi um pouco complicado porque a gente também toca com vários artistas, né, acompanha, cada um tem seus trabalhos, né, independentes. Então estava difícil de conseguir reunir uma agenda para conseguir tocar, assim, se reunir e ensaiar. A questão da percussão na música instrumental é uma coisa que às vezes é meio extinta, assim, né? Não é tão normal de se ver, assim. Então foi uma oportunidade que o Christian me deu aí de poder compor o grupo junto. E a questão dos arranjos, geralmente ele traz as ideias e a gente vai elaborando junto e tocando junto e tal. Todos nós temos influências em comum. Acho que essa é a primeira coisa que une o grupo, né? Todo mundo aqui gosta muito de música brasileira, de música instrumental. Todo mundo aqui tem basicamente as mesmas referências, assim. E quando a gente se une para tocar, essas referências acabam sendo o que vai dando forma à nossa sonoridade. Interessante que está tendo um monte de gente jovem querendo tocar, né? Querendo pegar instrumento, até porque hoje está tão uma coisa mais digital, né? A vida está toda digital e a gente está indo mais para esse caminho do que realmente usar uma coisa que é antiga já. Que a música instrumental, ela tem um público, tem pessoas que gostam. Eu acho que o grande desafio do artista de hoje em dia, o artista contemporâneo, é conseguir tirar as pessoas de casa e levar elas para assistir. Eu acho que esse é o grande desafio da gente. Bom, então esse trabalho que acaba sendo um disco que a gente lançou há pouco tempo agora, né? Que é o disco do meu primeiro trabalho autoral, né? Então foi a partir disso que tudo começou, assim, né? O trabalho. Tenho baixistas que toda vez que eu estou tocando eu fico pensando o que o Ray Brown faria, ou o que o Luizão Maia faria. Só que o resultado nunca vai ser igual deles. E eu acho que isso no grupo vai formando a nossa... Cada um do seu jeito vai formando a nossa identidade, assim. Os planos agora têm um próximo disco para ser feito, que o Christian está trabalhando nos arranjos e tal. Tem, em breve, tem a apresentação do Pua Jazz, que a gente vai tocar o repertório do Geraldo Flack. E é nisso que o Christian está trabalhando agora. E existe esse plano de gravar também todos esses arranjos, né? Que vão ser feitos para funcionar com esse grupo aqui. A música instrumental, ela precisa dessa presença. Ela precisa da pessoa ir lá assistir, porque a pessoa que está assistindo, ela também está contribuindo para o som que está sendo feito naquele momento, né? Então eu acho que há esse público e esse público precisa cada vez mais aparecer presente, né? Se fazer presente para contribuir também com a cena. Na década de 70, em pleno estádio olímpico, surgia a primeira torcida formada exclusivamente por homossexuais, a coli-gay, um símbolo de resistência LGBT dentro do mundo do futebol. Mas e hoje? Que espaços podem ser criados nos estádios para que o público LGBT possa ir nos jogos de seu time sem se sentir ameaçado? Pois é com esse tema que o movimento grêmio antifascista promove neste domingo um espaço de discussão a respeito, relembrando a coli-gay. E para falar mais sobre a iniciativa, está conosco uma das organizadoras deste espaço, a Soraya Bertoncelo. Tudo bem, Soraya? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. A coli-gay foi um marco, né? Eu gostaria que tu começasse contando um pouco da história, né? Dessa torcida, aí, esse marco, né? Essa torcida lendária, né? Do Grêmio. Pois é, a gente sempre comenta que campeão do mundo qualquer time pode ser. Agora, ter tido uma torcida homossexual durante a ditadura, eu não conheço nenhuma. Então, e é muito estranho quando, para nós, alguém usa coli-gay como um xingamento, por exemplo. E não só de rivais, tipo, a gente vê na própria torcida do Grêmio gente que faz piada com isso, que deveria ser um motivo de orgulho imenso, né? Então, é aquele negócio, tipo, frequentadores da boate Coliseu, que era ali na Cidade Baixa, na João Pessoa, gremistas, porque gostar de futebol não tem nada a ver com a orientação sexual, né? Então, enfim, estavam ali na boate, era um espaço gay, né? Conversavam sobre o Grêmio e resolveram fazer uma torcida. E o que que é que chama a atenção? Que tinha muito, isso eu não vivi naquela época, né? Mas é o que a gente lê, assim, tipo, tem muitos historiadores que fizeram trabalho a respeito, muitos escritores. A questão, tipo, de não ter vergonha nenhuma de usar plumas e paetês, de usar roupas coloridas e brilhantes, de ter gritinhos, de ter os musos dentro do campo. E daí, de repente, o que que a gente pensa quando olha uma coli-gay? Se a gente isolasse ela na história, pô, imagina daqui a 40 anos, que legal, quanto avanço a gente vai ter. E não foi o que aconteceu. E por que que não aconteceu? Onde é que a gente errou nesse caminho, né? Que os estádios continuam sendo espaços homofóbicos, continuam sendo espaços que as pessoas não podem se sentir bem, porque futebol é um lazer. Não é certo que alguém tenha medo de aproveitar o lazer. Vamos aproveitar para falar também um pouquinho sobre o movimento, né? Grêmio antifascista, em torno de que ideais se organizaram esses torcedores? Então, a gente surgiu, foi em 2014, 12, desculpa. Bom, enfim, né? Como uma página na internet, uma página no Facebook. E ali a gente fazia, tipo, na época não era tanta produção de conteúdo nosso, era mais, tipo, compartilhar notícias. Sempre com esse viés, tipo, ou o futebol indo além das quatro linhas, né? Falando das questões, tipo, de homofobia, de racismo, de machismo, de todos esses ismos, todas essas opressões que existem. A gente foi crescendo, o primeiro grande boom que a gente teve foi com o Caso Aranha, que a página não teve nenhum problema de dizer que sim, o clube tinha que ter se manifestado de uma maneira mais efusiva, o que nunca aconteceu. Enfim, a gente foi crescendo e no momento que a gente vive hoje no Brasil, é claro que muitas pessoas pensaram, opa, não estou sozinho no estádio. Tem gente que pensa como eu. Sim. E vocês encontram muita resistência por parte de outros torcedores e também das outras torcidas organizadas? Assim, a gente não se considera uma torcida organizada porque a gente não tem um lugar fixo no estádio, né? Claro. Tipo, na sua, assim, é mais um movimento. E assim, as resistências que a gente encontra é aquele negócio de internet, é pessoas que não concordam, às vezes de maneira um pouco mais agressiva, mas uma resistência institucionalizada, assim, uma torcida dizer, não gostamos, nunca aconteceu. A gente tem algum diálogo com integrantes de outras torcidas, eles nos respeitam, talvez não compartilhem todos os ideais que a gente compartilha, ninguém é obrigado, mas não existe, assim, tipo, é só coisa de internet, sabe? Na cara a cara, as pessoas sempre são bem legais, assim. Vamos falar do evento, então, em que consiste esse evento, qual o objetivo dele? Então, o objetivo é isso, né? Começar falando um pouco da coliguia, esse marco para a questão homossexual dentro do estádio e trazer para os dias de hoje. A gente vai ter uma roda de conversa bem informal, assim, tipo, não tem palco, não tem coisa nenhuma, todo mundo sentado no mesmo nível. Alguns convidados que vão conduzir essa conversa. Quem é que vai estar mediando? Assim, como é um negócio aberto, a gente não disse assim, ó, esse vai ser o nosso mestre imônio, esse nosso mediador. Mas a gente vai ter, por exemplo, o Serginho, participou da coliguia, a gente vai ter historiadores que trabalharam temas, jornalistas, que hoje estudam a questão da inserção homossexual, porque o preconceito LGBTfobia hoje não é só contra jogadores, não é só na arquibancada, é também com o profissional que está lá e não pode expressar. Então, a gente acha que duas coisas. Um, discutir esse assunto sem tabu e sem medo. E dois, de repente conseguir levar outros LGBT para esse mesmo ambiente e eles se descobrirem torcedores e verem que, olha só, eu posso e tem gente que vai estar comigo e eu não preciso ter medo. É bem nesse objetivo, assim, é mostrar, olha, sim, o futebol, o estádio é espaço de todo mundo, seja enquanto atleta, enquanto torcedor, enquanto profissional. A gente sabe que talvez até mais do que o racismo e o machismo é o maior tabu nos estádios hoje, sem sombra de dúvida. Mas se ninguém fizer nada, daí que nada acontece mesmo, né? Então é um primeiro passinho, assim, para a gente ver que, sim, tem gente que estão juntos, sabe? O evento acontece, então, neste domingo aí, a partir das duas da tarde? Isso, o evento vai ser no Vila Flores, exatamente, no Vila Flores, ali no bairro Floresta, né? Até a gente vai estar recolhendo donativos para a Casa Referência da Mulher Mirabal, que é uma casa que recolhe mulheres em situações de vulnerabilidade ou de violência. Eles estão sempre de comida, produtos de limpeza e higiene pessoal. Esse sábado agora que passou, teve um incêndio ali perto da arena, algumas famílias perderam tudo também, estão precisando. Produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, vamos compartilhar essas doações, tá legal que as pessoas doem bastante, mas são dois grupos que vão receber. E é totalmente gratuito e aberto, é as pessoas chegarem lá e compartilharem vivências, experiências, medos, angústias, sonhos, desejos, é isso, é tipo, assim, sabe? Dizer, olha, aqui eu vou falar porque eu quero que a minha voz seja escutada no estádio e fora dele. Tá certo, todas as torcidas convidadas aí, né? Com certeza. Não é só o Grêmio aí, né? Com certeza. Todos têm que avançar nessa luta aí contra o racismo, contra o fascismo, né? Então, parabéns por essa iniciativa de vocês, né? Continuem torcendo com alegria e com orgulho, certo? Certo. E a gente faz agora um break e já volta com o Radar. Fiquem ligados aqui na TVE. Fiquem ligados aqui na TVE. Fiquem ligados aqui em casa. E aí E aí E aí E aí Ela está normal, sale sin hablar, no quiere escuchar a su mama o papa, Julio escucha punk, Julio escucha punk, Julio escucha punk. Ela está normal, Julio escucha punk. Julio escucha punk, Julio escucha punk, Julio escucha punk. Julio escucha punk, Julio escucha punk. 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 os barrios, o que passa também nas noites de rock, de underground e também nas noites da rua, não é? Sim. Urizi, como é que é a reação do público brasileiro e do público argentino no show de vocês? Quais são as diferenças aí entre um público e outro? Será que existe, não é? E diferenças eu vejo muito poucas, mais além do idioma e das costumbres de cada lugar. Se há algo que têm muito em comum é o acompanhamento, o que é o underground. A gente acompanha muito e, bueno, por isso estamos muito agradecidos também. E o processo de composição de vocês, como é que funciona? Vocês compõem juntos? Tem alguém que faz a letra? Depois vocês musicam? Não, não, compongo eu. Compõe tudo. A canção completa. Completa, sim. Pessoal, e a agenda, como é que está? Tem muitos shows aqui, né? Porto Alegre, grande Porto Alegre, região metropolitana. Vamos dar o serviço dos shows aí para o pessoal que... Pode ser? Taca a ficha aí, então. Hoje a gente sai daqui, vamos para o canto do motociclista em Alvorada, 21 horas. Amanhã, quinta-feira, Signus Pub, na frente da Opinião ali, 21h também. Sexta-feira, Cachoeirinha, The Cavern. Sábado, trilha-rub em Sapucaia. E domingo, para finalizar, saio de rua em Alvorada também. Depois morimos, é. Abraço gordo, abraço gordo. Volta para a Argentina. Voltamos para a Argentina. Aham, tá certo. E para o pessoal conhecer mais aí, a Cara de Culpable, Insta, Face, tem site da banda aí? Sim, manejamos muito Facebook, como Cara de Culpable, ou CDC Cara de Culpable. Também em Instagram, cara.deculpable, .d.deculpable. Depois também nos podem encontrar em YouTube, como CDC Cara de Culpable, e SoundCloud, e Bandcamp também. Tá legal, então. Vamos ouvir mais uma com eles aí. Desce a lenha. 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 Desce, nunca me angeré. Desce, já. Desce. Desce a lenha. Desce o tema. Desce que fazer na casa. Desce que se ele como é maintes sin amor Maybe you don Nath ou taken place to the power. Desce que me dejes te meterte. Thatce your sustain. Desce queudos téc BIG2 men te pare. Esse foi o Rock Portenho da Cara de Culpable. Pessoal, muito obrigado aí por participarem aqui do Radar, voltem mais vezes, certo? Muito obrigado a você, também queremos agradecer a toda a gente de Entre Rios, que está mirando de Bobrio, a nossa cidade, como também a gente de Vedita Producciones, Rock John e Coisa de Locos, Nenê. Muito obrigado a todos, Coisa de Locos. Valeu, valeu. E antes de encerrar o Radar, a gente presta a nossa homenagem àquele que foi um dos maiores artistas da música brasileira e que há 30 anos nos deixava. Claro que a gente está falando do Raul Seixas, o Raulzito. Mesmo depois de três décadas, sua obra ainda é ouvida e cultuada. E para homenagear o Manuco Beleza, a gente vai rodar na sequência o clipe de Guita, que é tão viajante quanto a música e a letra. O Radar fica por aqui, lembrando que tem reprise do programa esta noite às 11h30. E a gente volta ao vivo amanhã às 6h da tarde. Toca Raul aí! Tchau!